Às vezes, pessoal, tem um médico que não está tão acostumado a usar cerâmica e aí ele indica para o paciente a cerâmica com polietileno. Aí o paciente pede, ah, doutor, eu quero cerâmica com cerâmica. E aí começa aquele jogo do paciente querer uma coisa, mas o médico não está acostumado a fazer. Pessoal, meu conselho para vocês é respeitar se o médico não está acostumado a utilizar algum par tribológico, como a cerâmica com cerâmica. Se ele não está acostumado a utilizar, é melhor não utilizar. Usar a cerâmica com cerâmica requer um treinamento no posicionamento do implante e na maneira de encaixar esses componentes. Então, obviamente que todo cirurgião tem condição de fazer esse treinamento e aprender a utilizar. Agora, se ele não está acostumado, não vale a pena forçar a barra. Se vocês querem utilizar a cerâmica e a cerâmica por algum motivo, de repente procuram um cirurgião que está acostumado com a cerâmica e cerâmica. Por quê? A cerâmica e cerâmica, ela pode ocorrer ruído e pode ter fraturas. E aí Amém.